Pessoal, ó, esse é o problema do lixo, Marcel, a gente fala, período chuvoso, aí você vê um carro oficial, Secretaria de Saúde, ó, governo de Alagoas, aqui a placa do carro, quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem é o responsável pelo carro? De onde é esse carro? De onde é o carro? Eu quero saber de onde é o carro, você tá num carro oficial, né? Lógico, pode parar de jogar o lixo, carro da Secretaria de Saúde, ó, jogando lixo aqui em um terreno baldinho. Eu sou o superintendente da limpeza, irmão, eu limpo aqui todo dia, pode fechar aí sua mala, pode fechar, quer dizer, fecha não, pode botar o lixo de fora pra dentro.